Seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu vou corrigir o quiz de teoria de conjuntos. Quiz esse que foi para o ar nas nossas redes, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, para você resolver, e hoje eu chego com a correção. Eu sou o professor Renato, e vamos quebrar tudo aí nessa questão. Galera, a primeira coisa para resolver uma questão que nós ensinamos no método MPP é o que nós chamamos de método dos 50. Ele é muito poderoso. Mas, Renato, o que é o método dos 50? Gente, é um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. E aprende a interpretar. Vamos lá. Um contador verificou que das 165 empresas que o seu escritório representa, apresenta alguns impostos atrasados e registrou os dados da tabela seguir. Ali estão eles. De acordo com a tabela anterior, o número de empresas com exatamente os 3 impostos em atraso. Cara, problema de conjunto, como é que eu identifico? Tem interseção. E esse é um problema de conjunto com 3. Como é que eu faço, Renato, para achar a interseção com os 3? Eu aprendi montando o diagrama. Tudo bem. É bom você saber. Inclusive, no nosso curso da PM Paraná, eu falo sobre isso. E também na turbinada, eu falo sobre isso. Mas o mais importante é você ganhar tempo na prova. Concorda comigo? Então, se liga no bizu. Sempre que ele pedir para achar a interseção dos 3, qual é o bizu? Se liga. Se liga, se liga, se liga. Sempre que pedir para achar a interseção dos 3. Interseção dos 3 sempre é o total menos a soma de todos, menos a soma das interseções de 2. Não entendi. Calma, eu vou te explicar. Ah, é sempre assim, Renato? Só toda vez, tá? Toda vez vai ser isso. Deixa eu botar a borracha aqui e apagar. Então, sempre vai ser isso. O total menos a soma de todos, menos a soma das interseções de 2. Como assim? Vamos lá. Interseção de 3 vai ser o total, 165, menos soma de todos. O que eu digo com soma de todos? Soma de todos são todos que não são interseção de 2. Você vai pegar 76, 64, 58 e 18. Vai somar, tudo bem? Entendeu o que é a soma de todos? É todo mundo que não é interseção de 2. Então, vai ficar 76, mais 64, mais 58, mais 18. 216. Menos. Agora, você vai pegar e vai somar as interseções de 2. 32, 18, 46. Aqui dá 40, 50, 66. Então, menos 66. Beleza? 216, pessoal. Menos 66, dá 150. Então, isso fica 1,65 menos 150. Quanto dá 1,65 menos 150, galera? 15. Acabou. Zero trauma, sem quiri-quiri, corococó. Matamos a questão aí, sem estresse. Beleza? E aí, qual foi o gabarito? Letra... Marca o V da vitória na letra E, 15. Acabou. Renato, é só isso? É. Eu posso fazer isso sempre, Renato? Só toda vez que pedir a interseção dos três e der dessa estruturazinha, vai-se embora. Beleza? Zero trauma, galera. Eu tenho um convite para você. Se você quer dar o próximo passo a ser aprovado e com um investimento estudar para qualquer concurso, vem estudar com a gente pelo nosso curso Matemática para Passar Turbinado 2.0. Ele te prepara com um único investimento para Matemática Básica, Matemática, Raciocínio Lógico e Matemática Financeira. E até amanhã, ele está com mega desconto e três bônus imperdíveis, que são módulos de Matemática e Raciocínio Lógico do SESP. Para você... Aí, fechou o caixão. Te prepara para PRF, para PF, a par de Raciocínio Lógico, ele não tem estatística. Te prepara para concurso de magistério, tirando professor exclusivo de professor de Matemática. Te prepara para concurso de tribunais, TRT, TJs. Te prepara para concurso carreira administrativa em NSS. Essas coisas todas. Te prepara para concurso bancário, Banco do Brasil, que está vindo aí. E o melhor de tudo, com um investimento. Então, se você quer saber, aqui embaixo na descrição tem um link. Clica e aproveita esse super bônus. A venda vai ficar disponível até dia 27, terça que vem. Mas só até amanhã você vai ter esses três bônus exclusivos, beleza? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas da Turbinada, valeu? E também, comenta aqui embaixo se você gostou desse bizu, se você já conhecia e vai passar a usar agora. Beleza? Comenta aí para mim se você gostou e vai passar a usar agora nas questões de interseção de três. Show? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Até a próxima. Valeu!